Vamos para a previsão do tempo, já que a gente está falando de frio, né? Porque amanhã, gente, o destaque é sim o frio. Ainda vai ter chuva ao amanhecer em algumas regiões, mas ali para a região norte do nosso estado. Mas as baixas temperaturas, gente, é que chamam a atenção, principalmente nas áreas que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul. Então, durante o dia já vai esfriando, mas aí é a noite, gente, que nós vamos notar e sentir na pele, né? De verdade, essa mudança aí nos termômetros. E a chuva, aí ela vai embora, trazendo o tempo seco nos próximos dias. Confere aqui comigo, ó. Em Chapecó, amanhã, a mínima é de 6 graus. Em Lages, 7. Blumenau, no Vale do Itajaí, mínima de 8. Em Criciúma, no Sul do Estado, mínima de 9 e máxima de 17 graus. Em Floripa, mínima de 12 também, esfria aqui para o litoral. E em Joinville, mínima de 15 e máxima de 21 graus. A partir de amanhã, então, Fernando, o frio vem chegando. Quinta e sexta, eu vou trazer para vocês que essas temperaturas baixam ainda mais.